Como é, William? Esses niggas não é, mas acabaram Acabaram, mano Graças ao Pedro Unsage Que tá bailando a meia baut Ele é papo e te dá muitas bandeiras Mas isso é doutor produção Isso não depende de ninguém Nem de ter pergão, nem outros mambo Continuamos a bateria Isso é puto prata, isso é doutorado Isso é carliteira Manda mais boca Fala, yo-yo! Fata o saco e bate! Fala, yo-yo! A dança que bate! Mas é você! Che tá saindo bem! Che mas é você! Che tá saindo bem! Che quem tá a bater! É você! Che quem tá a bater! É você! É o que está belado, que foi a pardo Fica frustrado, condoutorado Menem, menem, bem abençoado Em todo banho, um estrangulgado Me porto mal como é o educado O mau ciriba foi imbotecado O meu buraco é o seu injustiçado Aguenta firme o teu bião O mundo tá bem controlado Vamos defender a patente Todo o âmbuso vai ser peinado Tempera as quadra é tribalizado Inventamos essa nova dança Yo-yo tá comprovado Yo-yo é bem adoçado Tava distante mas conseguimos Objetivo de ouro cumprimos A essência foi bem traçada Sem erro pra ser destruzada Obra por Deus abençoada Depois de uma longa caminhada Por nós um dia procuraste Outra finalmente encontraste E agradecemos a preferência Tá muito firme na resistência De legalizar a cultura Criticada por mentes maduras Dizem que o Kuduro é redota Eu não concordo com essa escota Carloteiro Floda Mulemba Canto Kuduro Mas a Musemba Bola do fogo Sabo Sabo Fala yo-yo É tão fruc empate Chama-se você Chega-se em bin Chama-se você Chega-se em bin Fala yo-yo É tão fruc empate Chama-se você Chama-se em bin Chama-se você Chama-se em bin Eu te tabelado, te empolhopado Fiquei frustrado, conduturado Mene, mene, bem abençoado Em todo banho é um estrangulogado Me posto mal como é o educado Mó firima foi imbotegado Meu burro a ser injustiçado Aguenta firme, teu brilho a luta bem controlado Vamos defender a patente Todo bomboso vai ser peinado Temperação é tribalizado E então essa nova dança Tá comprovado, é bem adoçado DJ Popper Fala yo yo, é da fukin party Chama-se você, chata saiu bem Chama-se você, chata saiu bem Fala yo yo, é da fukin party Chama-se você, chata saiu bem Chama-se você, chata saiu bem É você quem está batendo, é você, quem está batendo, é você, quem está batendo, é você